É o Ruanzinho, dando embala no beat E aí garçom, pode ligar uma moda e trazer um litro de cachaça A mulher que eu amo foi embora lá de casa Falando que nunca mais vai voltar, mas e agora? A cama tá vazia, a saudade não passa Eu choro toda noite, é que saudade dá desgraça E agora como é que eu vou ficar? Eu tentei ligar pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeitinho e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor Eu liguei pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeitinho e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor E aí garçom, pode ligar uma moda e trazer um litro de cachaça A mulher que eu amo foi embora lá de casa Falando que nunca mais vai voltar, mas e agora? A cama tá vazia, a saudade não passa Eu choro toda noite, é que saudade dá desgraça E agora como é que eu vou ficar? Eu tentei ligar pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeitinho e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor Eu liguei pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeitinho e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor Tentei pedir com jeitinho e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor